Exatamente, Alan Rick, uma reunião liderada por Antônio Zimeler, diretor do Grupo Bandeirante, que contou com as presenças do presidente da ESP, Rodrigo Neves, Paulo Machado de Carvalho Neto, da Jovem Fã, Andrés Dias, da Recórdia TV, Fernando de Gênero, do Grupo Mix, de rádio, Gisele Toledo, da Bandeirante, do Vale do Paraíba, Silvio César, da TV Bandeirante, São Paulo, Guilherme Florentino, da TV Bandeirante, também, de São Paulo, Tiago Pereira, da Grupo Bandeirante, Luiz Acu Abichand, do Conselho AESP, da Bandeirante, Campinas, e, remotamente, via Skype, Fernando Fischer, do SBT, Daniel Bravanel, da Família Bravanel, do SBT, Marcelo Monteiro, da Rede Vida, e Fernando Vieira de Mello, vice-presidente da ESP e diretor do Grupo Globo. Também tiveram presente, Carlos Filho, presidente da SET, Arthur Saraiva e Eneida Elorguerner. Durante o encontro bastante enriquecedor, foram apresentados cases de sucesso, dados do mercado, com o objetivo de estimular novas ideias, e projetos para o setor. Então, foi uma reunião muito importante, que reuniu diversos nomes do mercado de televisão e publicitário do país, que puderam trocar ideias, network e tudo mais, e trazer um pouco de novidades, anunciadas também no meio desses eventos corporativos e empresariais, dentro de cada veículo, e contar um pouco das histórias de cada um. É isso, Alan Henrique, informação do R7. E aí E aí E aí